Eu entendo um pouco de futebol, sim, mas a Val, pelo que eu vi, ela não entendia nada. Ela entende quando a bola balança a rede e não é o Marcos, ela sabe que o gol foi por favor do Palmeiras. Isso é o que importa. Com certeza a Débora combina muito mais com o estádio de futebol do que eu. Ela tem todo o perfil, né? Os grandes assaltos, os sequestros acontecem com fator surpresa e é para isso que eu quero estar preparada. Eu acho que quem mora no Canadá tem que estar preparado para menos 30 graus. Como eu moro em São Paulo, eu tenho que estar preparada para violência urbana. Oi, você. Bem-vinda. Você sabe que eu estou tendo um blindante hoje, né? Muito prazer. Que gira. Prazer, Coronete. Tudo bom? Muito obrigada. O encontro foi super tranquilo. Ele é um cara muito legal. É uma pessoa muito, muito gentil, muito simpatica. Gostou muito dela. Ela me desafiou, falou que se eu queria ser piloto eu tinha que mostrar que era bom. E aí, cara, desesperado para me dar, para me bater, né? Nossa, olha só caviar, do jeito que eu gosto, hein, Cato. Não cabe nem comigo, tá ouço falar. Não deixa a vida me levar, vida leva eu. Hum! Poxa, ela ainda topa. Boa, meu porra. Ai, que delícia. Mas agora é a onda, agora é hello. Já foi, Anacisa. Hoje não, hoje é a Val. Hello. Eu acho que é a Val para ser uma Anacisa. Tem que nascer de novo. A Val para ser uma Anacisa. A Val para ser uma Anacisa. Ai, Duda, cadê você, hein? Tô tão indecisa, Duda. Duda! Oi, Poderosa. Tô indecisa, hoje é o dia do jogo. E você vai assim? Você acha que é muito? Muito verde também, né? É meu time é verde. Tá, adoro Palmeiras também. Mas vestir do estádio eu acho que não é a proposta, não. Faz tempo que eu não vou no estádio. Mas quando a gente é convidada a VIP, ai, tô adorando, acho que o jogo vai ser o máximo. A Débora Rodrigues vai, é a cara dela. É que ela tem um pique mais pra frente do que o nosso, entendeu? Parece corredor de caminhão. Ela é. O convite foi da Val, né? Ela acabou me chamando pra ir assistir o jogo do Palmeiras. Achei até bastante interessante da parte dela assistir o jogo. Mas a calça branca pra loira e uma camisa verde aqui em cima vai estourar você. Olha ela. Ah, eu gostei. Ah, Dudinho, acho que ficou bom, né? Eu gostei bastante. Ah, não. Tá lindo. Oh, acho que esta. Ou esta. Não sei, eu prefiro a branca. Isso é lindo. Ela fica muito branca e verde, né? Vamos lá, na ferra. Tá se sentindo? Palmeiras! Palmeiras! No estádio tem champanhe ou não? Não sei não. Eu acho... Eu não sei nem se vende bebida alfólica. Tá louca? Como é que não vende? Não sei, amiga. A Val, pra variar, estava chiquérrima no jogo. Ela se veste sempre de calça jeans ou de bota, sapato, sei lá. Eu vou assim, o mais discreta possível. Eu prendo o cabelo, põe uma camisetinha, uma calça jeans, um tênis. Pra tentar passar desapercebida. Eu acho também, ela tem um jeito meio macho de ser, né? Você lhe tem pra dizer do seu filho, né? Ah, com certeza. Ele gosta de futebol? Ainda não, ainda não é. Ele é pequenininho. Ele é pequenininho. E também, até pelo... É. Por causa da gente, então ele costuma se ver mais corrida, gosta mais de carro. Semelhança entre nós duas, eu não sabia nem dizer, não. Acho que não tem. Tem? Embora tenha muitas coisas, por incrível que pareça, que tava tendo, né? A gente é do Paraná, nós somos palmeirense. Eu descobri que o meu perfume é um dos perfumes que ela gosta também. Eu quero botar os meus filhos agora pra começar a fazer aulas de piso. Eu acho bacana. Eu acho que você não precisa ficar esfregando na cara das pessoas que não tem o tempo todo. Isso me incomoda bastante. As suas joias básicas, né? Não concordo com a Débora não, achar que eu tava usando muitas joias. Eu adoro usar. Até porque aquelas joias me dão sorte. Meu amuleto dá sorte. Se ela não tem joias, não tenho culpa. Dois defeitos que o Renato tem que eu não queria num homem. Era ser corintiano e libriano. Não. Você é libriana, né? É louco. Eu sei que você é libriana. Não, mas isso não é defeito. Mas eu não queria um homem de Libra. O defeito do homem é ser pobre, meu bem. Ai, não tem jeito. Siga e não tem problema. Ai, eu tomei muito floral hoje. Sorry, sorry. Eu acho que é esse prazer que ela tem de ostentar as coisas. Eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Eu me sinto mal com isso. Nossa, eu também gosto. Ai, que pedi essa porra. Ai, Palmeiras é time de gente bonita, né, querido? Obrigada, obrigada. É do marido, tá? A Val até deu uma saída do salto pro rapaz, porque ele foi brincar de pedir o telefone pra gente, né? Ela falou que o telefone era do marido. Ah, sai, sai, sai. Fica bem difícil. Ai, esqueci o jogo. Ai, muita calma, muita calma nessa hora. Eu já to tão acostumada com isso que eu não falaria assim com ele. Lidia, querida, saudades, tudo bem? Eu convidei a Lidia Saeg pra vir até em casa. Queria ver se ela conseguia se entusiasmar e começar também a dançar tango como eu. Vem aqui que chegou, Tia Lidia. Oi, Tia Lidia. Oi, Tia Lidia. Vou falar que é você. Ai, meu Deus. Eu fui mordida umas duas, três vezes cachorro e eu peguei medo. Eu fiquei com medo na hora que a cachorrinha veio pro meu colo. Eu ainda sou um pouco traumatizada. Eu não tenho ideia daquela cachorro. Não conta pra ela daquela cachorro. Por favor. Você sabe que talvez você vai ser a pessoa que vai tirar o meu medo de cachorro. A Lidia ficou assustadíssima porque ela tinha medo de cachorro, já que ela foi mordida quando ela era pequena. Só que ela se apaixonou pela Sissi. Eu tava louca pra fazer uma aula de tango, sabia? Mas você sabe que eu faço aula de tango há nove anos. Vitor Costa, que era o dono da academia, falou, vou te dar aula na sua casa. Eu falei, bom, Vitor, eu tenho problema de horário. Só se for a meia-noite. Eu falei, não tem problema. Mas é por isso que eu tô aqui, porque é só esse horário que eu consigo. É só esse horário, não é legal? Eu amei, amei. A internet, o Vitor chegou. Já tá, obrigada. Vitor, que bom te ver. Deixa eu apresentar a Lidia. Oi, como vai? Tem uma amiga minha que quer aprender a dançar tango também. Tudo. E aí? Ela ama ele. Esse horário de aula é ótimo. Meia-noite. Meia-noite? Se encaixa total no meu horário. Ninguém acredita. Porque nós duas não temos o que fazer da meia-noite às seis. Não pode divulgar isso, que isso eu passo pra Brunette. Essa é a Margarete, esposa do Vitor. E ela vai ensinar pra gente umas ferutas bem legais. Vocês vão? Já vai começar tomando shampoo. Eu entendo um pouco de futebol, sim. Mas a Val... Pelo que eu vi, ela não entendia nada. Que gol! Que gol! Tava impedindo já. Ela só gritava, ficava brava. Que gol, filho! Tá impedindo! Ela entende quando a bola balança a rede. E não é o Marcos, ela sabe que o gol foi a favor do Palmeiras. Isso que é o que importa. Com certeza a Debra combina muito mais com o estádio de futebol do que eu. Ela tem todo o perfil, né? Foi divertido ver a Val relaxando um pouco, né? Alguns momentos ela acabou esquecendo a Val personalidade. Que gol! Olha, eu acho que futebol vale tudo. Não vale você brigar, não vale você ofender. Nossa, sem juízo é ladrão de p****, rapaz. Agora tem palavrão lá que eu também não acho legal falar isso. Nós ganhamos o jogo de 3 a 1 dessa vez. Olha, quando tiver uma decisão muito importante, pode me convidar, porque eu sou pé quente. Fred, por que você deixou o seu telefone? Fui buscar o carro no naval. Mas Fred, você tem que estar com o seu telefone. Estou esquecendo aí do naval. Estava para acabar o jogo e ela procurou segurança para ir embora. E ele não estava ao lado dela. Olha, estou com o coração disparado aqui. Até porque tem a dor. Fred, por favor, não saia mais daqui. Eu me sinto segura se eu estou com segurança do lado. Estou no camarote, que lá no meio do povão não me sinto não. Nem vou. Vamos embora, vamos embora. O tango, hoje em dia, é quase uma outra língua. Sempre o homem vai estar propondo o movimento para a mulher. E a mulher vai estar se dispondo a fazê-lo ou não. Sabe que agora, eu ouvindo isso, o meu psiquiatra te vai mandar fazer aula de tango. Para ver se eu acompanho o que os homens me propõem. Porque eu sempre quero eu dar o tom da dança, entendeu? O tango é uma dança conduzida totalmente pelo homem. A mulher é só um quadruvante. E eu tive grandes dificuldades no início, porque eu também queria comandar. Aí eu aprendi a ficar mais dócil. Você vai tentar juntar seus pés. Se concentra. E o que a gente vai fazer é assim. Você vai sentir quando eu levo o peso do meu corpo de um pé para o outro. E você vai acompanhar isso, tá vendo? Então, olha que a gente sai, tá vendo? E assim vai acontecendo. Aí a gente para, junta. E nós vamos sair. Eu vou te colocar o peso aqui. E... Aí... Isso. Isso. Eu vou estar sempre acompanhando as suas pernas. Isso. E... Aí... Isso. Aí... Isso aí. A gente começou a dançar. Agora, sem brincadeira. É fato. Ela tem que acompanhar os passos do homem. Então... É... De repente é um treinamento, né? E tem os oitos para frente. Dessa forma. Como tem os oitos para trás. Aí. O passo que eu mais gostei no tango foi o número oito, né? Porque oito é o número do dinheiro. Adorei esse passo. O tango tem muito essa história de aprender a andar junto. Pois é. Porque parece que é uma coisa fácil andar junto. Mas andar um na frente do outro não é nada fácil. Então... Por isso que eu te falei que o psiquiatra vai gostar dessas coisas. Então, olha aqui, ó. Você pode dar meu telefone para o psiquiatra. Eu vou dar primeiro para o meu marido. Ele vai achar uma escurada. Eu não vou atender. Eu realmente... Eu vou comentar com o meu psiquiatra. Que eu acho que tango deve trabalhar a parte da mulher que é muito autosuficiente. Fazer a mordida. Aí a gente vem. Você vem pelo chão. Isso. Lá no chão. Na perna. Isso. Muito bom. Agora é só. Isso. Agora é só. Vê seu pé. Como se fosse encostar aqui, ó. Aí. Ótimo. Muito bom. Nossa. É bacana, né? Porque eu não... Assim, eu não sei quem é que inventou o feminismo, né? Porque é tão gostoso ser feminina e poder ser conduzida. Mesmo que você não seja, mas... Foi aqui. Ó. Mas você tem perna. Não tem que fazer isso. Ih, a minha. Acho que apareceu muito. Ficou fazendo musculação. Não. É isso que eu acho que as feministas estão erradas. Porque que mulher que não gosta de uma boa pegada masculina? Vai. É uma bailarina. Eu sou uma guitarra. Calma. Eu achei que a Lídia tem jeito pra dançar. Ela é super bonita, ela é super esportiva. Ela tem muita bossa. Ela deveria continuar as aulas de tango que ela ia dançar muito bem. A Marcisa me liga. Val, vem pro Rio. Vamos almoçar. Mas eu passei de helicóptero. Achei muito engraçado. Falei, bom. Já, hoje eu não tenho nada na minha agenda. Vocês já vivem pro Rio. E foi ótima. Que cidade maravilhosa. Você vai mostrar a nossa Val por cima o que é o Rio de Janeiro. Olá, Val. Olá, Val. Welcome to Rio. Welcome to Rio de Janeiro. Ricardo Henrique falou muito bem de você pra mim. Ela já conquistou. Tu já falou super bem. Ela agora vem pro Rio agora. Agora com a Marcisa não precisa algum. Ela não encontrei com a Marcisa. Já não via há muito tempo. E ela tinha sido convidada pela Val, lá de São Paulo, pra fazer um passeio de helicóptero. E me pediram um helicóptero emprestado. Ai, que helicóptero apertado, Ricardo. É louco. Não vou mais isso no helicóptero. Eu tenho pra Angle e vou, pessoal. Eu, eu que vou sozinho, amor. Muito apertadinho. Não é pra isso. Paulista gosta de mais espaço. É, mas não anda a 290 por hora. Esse helicóptero tem a Ferrari dos helicópteros, entendeu? Ai, não sei. Adoro conforto. É, mas isso aqui é Ferrari. Nem posso ver a Narcisa aqui. Ferrari não foi. Não gostei do helicóptero ser guidado. Não gostei do helicóptero ser pequeno. Não gostei do piloto. Fiquei com muito receio, assim. Eu tenho muito receio pra minha vida. Sou mãe, tenho 2 filhos pequenos. Que loucura! Ai, que loucura! Não, a Narcisa ria e a outra chorava. Batia papo e a outra não queria papo. Narcisa, olha que maravilha! A outra abominava ela. A gente vai cantar o que deu, senhor! Ai que delícia! Ai que delícia! Ai, que delícia! Ai que delícia! Ai que delícia! Com fonte! Quando eu cheguei do lado de Cristo, nossa, me deu assim uma, sabe, fiquei muito assim, eu sou muito católica. Ela é muito espirituosa, brincalhona, muito louca às vezes. A gente pode ficar feliz, ter nossos momentos de loucura, sem correr riscos. Rio de Janeiro, pra mim, eu tinha muito receio de estar, em termos de segurança. Assaltos e essa coisa dos traficantes, das favelas, isso eu tenho muito medo, muito medo. Eu me sinto segura no rio, não me sinto segura, só ando de carro blindado, o helicóptero, perguntei se era blindado. Olha que lindo, olha, não vou estar com medo, não vou estar com medo, não vou estar com medo, olha a pau. Eu não estou com medo, vem que eu pego a bola perdida. Eu não estou com medo, não vou estar com medo. Eu não estou com medo, não vou estar com medo. Badala! 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 Não, Nascida! Não dá pra ele correr, não! Não, Nascida! Não, Nascida! Nascida! Nascida passou um papel, é possível dar um badalo na Ilha das Cagarras? Aí ele fez o tal do badalo, que é subir e descer bruscamente o helicóptero, que dá um friozinho na barriga. Caraca, pô, dá pra gente ir embora? Então, para pra p****, para de fazer isso, cara. Mas eu não quero, o que passa? Então, para de fazer isso. Para! O que é legal? Olha se cagares. Foi uma cena lá atrás de helicóptero, de cinema, cinema de terror ali. Eu não estava muito confortável, foi na hora do helicóptero mesmo, que eu achei que, assim, foi... não precisava, vai. Eu acho que a grande diferença entre mim e Narcisa é que a Narcisa tem esse lado meio louca dela, digamos assim, de fazer essas loucuras, que ela não pensa muito. Eu acho que é uma pessoa coerente. Eu sei que aquela brincadeirinha só pode fazer no helicóptero do Ricardo, e não tem problema nenhum, entendeu? É só pra dar um frio na barriga. Eu acho que ela tá numa fase, sei lá, que ela não pensa muito nas consequências. Eu penso nas consequências. É que eu amo helicóptero. Bom, é o seguinte, agora Interlagos, tá? Vamos ver se você para de mexer as paciência, para de ficar me desafiando, certo? Nós fomos pra Interlagos, eu e João Paulo, fazer o desafio, né? Porque o João Paulo vive me desafiando pra andar comigo. E se eu ganhar? Você ganhar o quê? Se eu ganhar no tempo. Tá bom. E se eu ganhar? Uma semana de escravo? Uma semana. Feito. Então toca aí. Vamos lá falar com o Beto. Aí ela me desafiou, falou que se eu queria ser piloto, eu tinha que mostrar que era bom. E aí fizemos um testezinho. Olha ele aí. Você veio pra pegar uma cavalaria, né? É, uai, vai. Tudo bom? Sim. Ó, hoje é diferente. Pra mim é gozado, porque os dois foram alunos nossos, né, aluno meu. E colocar os dois pra competir, mãe e filho. Vocês não pensem que eu também não estou emocionado. Beto Manzini, ele foi, vamos dizer assim, a primeira pessoa do automobilismo profissional que eu tive contato. Nós vamos fazer com o mesmo carro, tá? Com pouco combustível. Vamos enfiar 10 litros só pra cada um, pra não ficar pesado. Cada um vai ter direito a 3 voltas de adaptação, depois uma volta rápida. Põe uns 15 litros pra mim, porque sabe, né, que o peso é mãe, a diferença entre 13. Você tá vendo, né? É abusado, né? É folgado. É folgado. Vamos lá? É, mas ele tá cantando. Ele tá cantando de galo assim, porque ele tá com vantagem, né? Faz só? Quantos anos que eu não ando aqui? 13? É. 13 anos que você não manda de carro. Então, tá? Então vai. Cautela, tá? Quando você entra ali no carro, eu tenho uma coisa meio que... parece que eu sou parte dele. Então eu me desligo das outras coisas. Às vezes eu não consigo nem ver os ponteiros do painel. Eu não tô acostumada a ver ele no carro, me dá nervoso. E aí, o que você acha do garoto como piloto aí? Ele tá rápido, mas precisa ser mais constante e hora de corrida, aprender a largar, andar no bolo é diferente. Um treino sozinho sabe a diferença. E aí? Tá com três minutos. Tô perdida. Não, foi bem. Hoje eu tô preparada pra tomar pau hoje. E aí? Foi bom. Mas você nas últimas voltas, na última volta já veio abusando mais. Na penúltima volta. Aí errou um pouco, tomou dois décimos do teu tempo. Desesperado pra me bater, né? Mas a última foi... A última... A última foi... Quando eu desci do carro, eu passei as condições dele pra ela, porque na disputa eu não queria que ela fosse bem, mas como filha eu queria que ela fosse pela satisfação. Só essa ajudada na luva aí já é meio... Ciúmes! Ele tava achando que alguém ia fazer alguma coisa pra... Pra... Me prevalecer. Tá bom? Então... Bom trabalho! Eu acho que aquela adrenalina de quando você tá dentro do carro a 200 e poucos por hora, não tem... Não tem em outro lugar. Não tem em outro trabalho. É só no automobilismo. Ela tá acelerando muito cedo aqui, aí demora pra dar o motor na segunda perna, entendeu? Parece que ela tá muito acostumada com o caminhão. Então, câmbio, tudo, aproximação de curva... Foi tudo diferente. A diferença entre eu e ela é a cautela. É... Eu me arrisco um pouco mais. Deborah, foi bom pra quem não andava de um carro de turismo, um carro pequeno. Mas... Mas... O teu moleque tá mais rápido. Tomei um pau. Fiquei muito feliz. Porque... Além de ter ido melhor que... Que minha mãe... É... Eu fui melhor que os alunos dele. Então... A satisfação pra mim foi, meu... Foi enorme. É muito bom você saber que você é competitivo. Opa, uma semana de escrava. Ah, é? Tem essa posta. Agora que eu limpo. Pô, você tinha esquecido? Eu sou uma idiota mesmo. Eu não queria perder só por causa disso, né? Porque ficar escravo dele uma semana é complicado. E não só isso. É ficar aguentando ele me zoar que eu perdi dele. Alô? Olá, Brunette. Oi, João. Tudo bem? Tudo bem? E você, querida? Tudo? E aí, menina? Olha... Eu marquei aquele jantar com o meu amigo, hein? Com o Gil. Você cuida bem dele, tá? Eu tô rindo de medo desses gilas. Como é que ele é? Imagina, ele é um fofo. Francês, né, querida? Chique, rico. Que legal. É. Depois você me conta, tá? Te conto tudo. Tá bom, querida. Um beijo. Eu vou apresentar esse francês pra Brunette. Era meio um jantar. Então eles só vão se conhecer na hora do jantar. Vai ser muito engraçado. Acho que ela vai gostar. Ah, tô aqui aí. Tá tudo bem. Você achou que eu tô bonita? Não. Tá. Você acha que eu tô discreta, elegante? Ai, tô nervosa. Não quero ficar uma piruco assim. Eu quero ser uma mulher elegante só. Nossa, tá linda, Brunette. Só falta a gente dar uns retotes agora. Ai, gostou? Tá linda. E aí, tô bem? Ficou ótimo. Ai, que bom. Ai, será que ele educado? Ai, tô preocupada. Se ele não chegar com flores, eu já vou achar um pé rapado, né? Porque não é possível. Mas fica calma. Eu não acredito muito em encontros arranjados. Eu acho que essa paixão, essa emoção que a gente sente pelas pessoas tem que surgir naturalmente. Tudo bem? Obrigada. Tudo bom e você? Bem-vinda. Você sabe que eu tô tendo um blind date hoje, né? Oi. Não, mas você já viu o cara? Não, ainda não. Tinha um blind date. Não tem que ver, né? Não, você tem que me falar. Tô comendo. Isso foi um estupício. Quando eu fui pro blind date, eu fui super emocionada, super nervosa. Eu imaginei conhecer um, sei lá, uma paixão, uma coisa assim. Tô querendo sentir essa paixão. Boa noite. Muito prazer. Gila. Prazer, Brunete. Tudo bom? Muito prazer, sim. Por favor. Muito obrigada. A Val, muito legal. Ela que me apresentou, ela que fez todo o blind date e tava querendo que desse muito certo. Ela achou que ele tinha tudo a ver comigo. A Val, fez tudo, organizou tudo pra mim convidar você. Ai, que linda. Ela montou nosso encontro nesse restaurante e foi muito bom. Eu agradeço bastante à Val. Gostou muito dela. A Val é muito engraçada, né? Muito, muito. Todas elas vivem querendo arranjar um namorado pra mim há muito tempo. Sim. Então, dizem que eu sou muito exigente. Falei, então tá bom. Tem que ser alguém que eu não conheço. Eu sou francês e eu tenho um sotaque. Às vezes, você pode me fazer repetir, porque às vezes meu português não cabe. Então, me ajuda, por favor. Claro. Tudo bem? Você é barato. Então tudo bem. É uma pessoa muito, muito gentil boa, muito simpatica, muito agradável. Eu gosto. É muito amiga. Quanto tempo você tá no Brasil? Seis anos e meio já. Então... Eu venho pra conhecer a América Latina. E ficou. Mas você conhece Paris? Claro, eu amo Paris. Adoraria morar em Paris. Pra mim, é uma das cidades do segundo lugar do mundo que eu moraria ali em São Paulo. Nova Iorque e Paris. Eu tenho um presentinho pra você. Ai, que delícia! Não sei se você vai gostar, mas... Ai, que linda a Torre Eiffel! Adoro o homem que leva flores, que abrem a porta do carro. Acho isso fundamental num homem. E em vez de flores, ele me levou um chaveirinho da Torre Eiffel. Muito obrigada! Adoro. Eu vou botar a minha chave aqui. Olá. Boa noite. Posso ajudar dando uma olhada nos comentários? Muito obrigada. O que você recomenda? Você pode me fazer uma sugestão? Um espaguete com tomate fresco, que é um tomate sem pele e cubos e uma casada de frutos do mar. Vou querer. Justamente, o que você queria? Eu já te vim, hein? Eu já te vim, hein? Pelo menos temos o mesmo gosto. Saúde, Gil. Prazer. A parte do encontro que mais me atrai é o inesperado, é a surpresa, é a conversa, é a comida, é o clima, é o vinho. Tudo faz parte. Flores fazem parte. Eu acho que eu sou um pouco romântica demais, muito cinderela. Assisti muito, a culpa é do Walt Disney. A Val me falou, você gosta de dançar? Adoro dançar. E você? Eu também, eu tô aprendendo. Ah, tá. Dançar de sala. Buleiro. Buleiro. Gafieiro. Gafieiro. Obrigada. Adoro. Ai, que lindo. Buleiro, você dança bem? Não. Ah, não, mas eu... Dança nada bem? Nenhuma música? Eu aprendo salsa. Buleiro. Tango? Também. Tango, você dança bem? Não. O passo básico. Todo básico. Olha, Gil, foi um prazer te conhecer. É meu prazer. Vamos ver se a gente se vê. Adorei o nosso presente. Vamos dançar. Vou falar pra Val que adorei você. Tchau. Tchau. Au revoir. O encontro foi super tranquilo. Ele era um cara muito legal, francês, muito culto e não rolou nenhuma química. Acho que não rolou química. E quem sabe um dia, não sei outra ocasião, não sei. Por enquanto eu sou sincero, não deu certo. Tchau. Meninas, prazer tê-las aqui, que isso é um momento histórico no Brasil, né? Já costumou. Uma passando o bastão pra outra. Adoro. A rainha da noite e a rainha do dia, vai tão trocando. A garante mudou. Gente, que é pra nós? Gente, meu amor, eu te amo. Bom receber você. É pra você. Convidei as duas pra vir fazer um esquenta aqui em casa e elas gentilmente vieram. Vamos brindar? Vamos brindar, então, ao vivo, a São Paulo, ao Brasil. A Val, como sempre, só gosta de Dom Perignon, cristal. Eu dei uma cristalada nela e uma Dom Perignonzada nela. Ela ficou bem satisfeitinha. A Narcisa que tá tomando pouco agora. Não tá bebendo nada de champanhe. É porque ela agora virou a rainha do dia. Ela vai no dia. Ela tá passando passão pra outra. Eu vou ter que tomar toda a champanhe só. Toda, meu amor. Parece que a gente escolheu a melhor. Já que a Val gosta de champanhe boa, eu abri um Dom Perignon pra ela, um Tatan de Rosé, Grandama. E eu, né, fiquei com a minha vontade, né? Já bebi um rio de Amazonas de champanhe, mas eu não bebo mais. Então eu passei pra Val. Ricardo, olha, Dom Perignon, do jeito que eu gosto. Adoro ser recebida assim. Ricardo é um gentleman, né? Um pouco, né? Meio perdido, mas um gentleman. Gostei do apartamento dele, gostei de ser recebida por ele. Mas eu quero ver essa vista, gente. Vamos ver, vem, cara. Gente, que apartamento lindo. Gente, que vista linda. Você não ia de dia. De dia não deu. Nossa. Lá no final, Dom. Nossa, uuuh. Olha o vento ali, olha. Eu vou naquela pedra e saio daquela pedra até aqui. Hello, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Uhuh. Ai, que delícia, Rio de Janeiro. Eu te amo. Vou tacar champanhe no povo. A minha irmã jogar champanhe em ninguém não tem graça. Bota você na... Vamos abrir Dom Perignon lá no povo, assim. O Ricardo. A gente vai pegar Dom Perignon e abrir no povo, tá? Eu gosto de nadar daqui, ó. Rio de Janeiro, I love you. Eu te amo. Amor, você tá internacional, todo mundo quer ser carioca. Mas eu sou the face of free, ó. Uh. Eu nunca trocaria São Paulo por cidade nenhuma. Muito menos pro Rio de Janeiro. Nunca. Nem pro Nova York. Nossa. Olha só caviar. É do jeito que eu gosto, hein, Ricardo. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Caviar, como é que é? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Eu acho que tem nenhuma similidade. Eu acho Narcisa autêntica. Líder, porra. Verdadeira. Volta procurando o seu caminho ainda e... Ela vai se posicionar um dia. Eu acho que tudo tem seu tempo. Tem vários personagens que passam pela vida, tem o seu tempo, a sua história. A Narcisa teve a dela. Ela já passou a história dela. Eu acho que a Val, pra ser uma Narcisa, tem que nascer de novo. Porque eu tenho um jeito meu, entendeu? Sou original, eu sou única, eu sou exclusiva. Já foi a Narcisa. Hoje não, hoje é a Val. Hello. Hello. Obrigada. Maravilha. Estou adorando. Estou maravilhosa. Mistura perfeita. Cavial, champanhe e bons amigos. Nada melhor, porque bons amigos é tudo na vida. Amiga, muito obrigada por ter me decidido. Estou muito feliz. Olha, o que eu tenho em comum com a Narcisa é a alegria de vida. Ela é uma pessoa alegre, ela gosta da vida, ela gosta das pessoas. Ela é ao mesmo tempo que ela conversa com, sabe, o dono de um hotel, ela conversa com uma faxineira, ela abraça todo mundo igual. Mas ela tem essa coisa de ser feliz com a vida, ela tem alegria de vida. Adorei, Ricardo. A gente alojou o seu vestido, mas o dela também tem. É, o dela tá incrível. Ela dá vontade de cortar com uma tesoura, assim. O quê? Uma putz, tá louco? 5 mil dólares. A Val tava com uma roupa super sexy, maravilhosa, linda, toda de renda. Não tem preferência, especificamente se é loura, se é morena. Eu acho lindas louras, lindas morenas, lindas mulheres. Ai, que bom. Você gosta de mulher, né? Eu gosto de mulher. É você, Ricardo, sem muita preferência, não, né? Se eu que vier ali, você tá matando. Não, não. Ele só gosta de mulher bonita. Eu vejo ele com cada uma mais bonita do que a outra. Eu, particularmente, tenho um pouco de pé atrás com ele, pelas companhias que ele anda. Mas a vida é dele, né? Ele faz o que ele quiser, ele é solteiro. Ele anda com quem ele quiser. Mas eu sou um pouco receosa, assim, pra estar no meu convívio. As suas namoradas são o concurso. Todo mundo quer namorar depois das namoradas dele. Ele lança, depois é um perigo. Vira um piriguete. É tudo piriquete! Mas ninguém pode saber... Ai, que delícia! Vambora! Ai, que delícia! Ninguém pode saber que eu vivo com elas os lucros depois. E o lance, elas botam... As bombas! Você é o Lacir de Moraes, do Rio de Janeiro, querido. Eu não sou terceira idade, não. Eu tenho 47 anos, amor. Você tá ali, ó. O Lacir tá com 80, pô. Na idade, não. Era esse perigo. O Lacir tem umas mulheres lindas do lado dele. Você não vem... Eu me desculpa. Mas é cada uma mais linda do que a outra. As mulheres que têm. Eu confio, né? Ela me provoca muito sempre. Ela é uma mulher casada, bem casada, com um grande empresário. Mas no fundo, no fundo, acho que ela tem um amor, uma paixão enrustida por mim. Que ela começa a provocar, provocar a praça. É provocação de amor enrustido. Eu não tenho por ela, não. Mas eu tenho um grande carinho e uma grande amizade. Você conhece a Brunette? Não. Tô louca pra conhecer. Ela tá em busca de um novo amor. Acho que vou apresentar um carinho pra ela. Ah, eu já tenho um amor. É o seu perfil. Ela tem... Mas tem menos de 30? Eu acho que é uns 50. A sua cara. Só pega até 30, pô. Mais de 30. 30. Vou apresentar ela pra você. Não, amor. Não, amor. A Brunette, ela é uma fofa. Eu não quero mulher de 50. E a outra? Ela gosta dos 20 aos 30. Saúde, meu amor. Vamos pra festa? Só quem gosta de terceira idade aqui é a Val, pô. É um grande dom dela. Quem gosta de terceira idade. Eu gosto de homem inteligente, bem cedido. Não gosto de metido pobre, metida besta. Vamos agora pra festa. Vamos lançar agora a Val na noite. Vamos apresentar. Do Rio. A rainha do Rio. Vamos embora. A rainha do Rio. Vamos embora. Defensa fria. Vambora. 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 Que boa a festa. Mas eu tô a senhor de lela Dora. A festa foi animada, a gente dançou. A Val tem muito pique tem muito charme. Ela dançou super bem. Eu vi ela dançando, ela dança bonitinha. Ela toda sexy, toda charmosinha. Eu passei um pouco da minha cara do Rio pra ela, que tem cara de São Paulo. Então eu passei o meu aparelho de DJ pra dela. Eu quero agradecer a sua presença na cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Obrigada. Ai, que delícia! Por tudo, adorei estar com você. Eu acho que o Rio de Janeiro, pra mim, deixou um pouco a desejar, assim. É bacana, é gostoso, foi legal. É mais de glamour mesmo, de pessoas chiques, elegantes, pessoas com joias bem vestidas. Ai, deixa um pouquinho a desejar, né? Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Professor chegou? Vinala! Chegou, ele tá te aguardando. Olá, olá! Oiê! Tudo bem? Bem e você? Tudo bom. Lidia, hoje vamos fazer algumas técnicas de defesa pessoal urbana. Meu nome é André Luiz, sou professor de educação física com especialização em lutas. Nós aprendemos situações hipotéticas de rua, que ela é abordada sendo aprisionada, segura, e ela tem que sair dessas situações de uma forma mais eficiente e rápida. Vou tirar meu soco inglês. É, tá melhor. Eu tenho alguns socos ingleses, não é só um. Com certeza isso aqui vai machucar muito o nariz de alguém. Você sabe que hoje eu chegando aqui, eu passei por uma situação dessa. Um motoboy, ele tava me seguindo e tal, mas eu percebi que ele não era do mal. Aí quando eu desci do carro, ele... mas eu sabia que não era salto. Sim. Aí ele me deu um cartão, mas tá assim uma situação que eu me controlei muito, mas eu tava preparada pra chutar a moto e botar ele no chão. Ah, legal. Tava super preparada. Uma situação real, onde a pessoa normalmente está armada e às vezes acompanhada de outras pessoas, em geral é melhor que você ceda à situação do que você tente revidar de alguma maneira, que pode ter um prejuízo pior. Tá preparada? Eu tô sempre. Você me segurou. Eu pus a minha mão em cima da sua. E aí essa aqui ó, eu vou escorregar e vou lá no seu punho. Como se eu quisesse cavucar alguma coisa. Uhum. Sentiu? Senti. Tá. Tá. Pá. Você virou. Isso. Ai que legal. Isso. É incrível como não é a força que é tudo, né? É o jeitinho como você pega. Torcer o pulso, às vezes um dedo, o cotovelo no lugar certo. Olha, fantástico. Eu tô amando o curso. Nossa glória. Não. Tranquilo. Não, vai. Eu tô te ensinando. Eu sei, vai. Tô. 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 Bateu. Bate, gira. Bate, gira. Isso. E aí você quer jogar para baixo. Essa aula de defesa pessoal é incrível, porque os grandes assaltos, os sequestros, acontecem com fator surpresa. E é para isso que eu quero estar preparada psicologicamente e fisicamente. Aliás, tô gostando da mão do que a gente. Ali. Essa vai para baixo. Essa vem para trás de mim. Essa perna atrás de mim. Vai. Isso. E agora você empurra com esse braço. Isso. Joga. Uau! Nossa, esse é muito... Ela me pegou um pouco forte. Como eu disse, ela gosta de situação real, né? Ela me pegou um pouco forte, mas nada que... Estou acostumada a esse tipo de situação. Uma pessoa que acabou de fraturar a coluna, fazer aquele golpe de girar, um homem que pesa 100 quilos como o André, como eu fiz, meu, tomara que a Paula, fisioterapeuta, não veja, né? Deixa eu ver as unhas. Sim. Eu só espero que, até então, a minha esposa não me amore. Não, eu falo pra ela. Ah, por favor. Minhas unhas aqui, né? Isso. Mulher, quando briga, ela puxa os cabelos na outra e arranha com as unhas. São as nossas primeiras defesas, né? É igual uma águia. Você sabe que, pra mim, vir aqui sempre é um monte de estresse, né? Ai... Eu saio um pouco, sabe, de tudo. Hoje eu fiquei, assim, um pouco tensa, porque hoje foram uns exercícios muito reais. Então, eu chuei pelo exercício e eu chuei pela situação real. Você tá fazendo pra isso mesmo? Ah, faço. Pra você utilizar isso? Ah, não. Olha, ou eu faço a coisa pra realidade ou eu não faço. Eu acho que quem mora no Canadá tem que estar preparado pra menos 30 graus. Como eu moro em São Paulo, eu tenho que estar preparada pra violência urbana. Oi. Oi, Pia. Que saudade, meu amor. Que saudade. Olha, eu trouxe todos os tecidos. Ai, você é a melhor internacionalmente, a melhor de todas as casas. Decoradora mais eficiente. Eu trouxe várias opções pra você... Fazer os sofás novos. Eu quero fazer uma casa que você esteja sonhando. Eu quero um sofá bem confortável, que possa haver telão, tudo. E uma cor que não suje muito e com detalhes azul ou coral. Você escolhe. Então, vamos mudar. Já chega de azul. É porque eu tenho obsessão por azul. Eu amo azul. Não, você falou. Mas você não falou que iria variar pra coral? É, vamos variar pra coral. Vamos ver. A gente dá uma guaribada. Como você não falou coral. Ah, essa é linda essa cor. Amei. A gente pode misturar, entendeu? Ah, esse branco eu amo esse. Chiquet. É, aí escolhemos esse tecido coral, bem bonito. E eu mandei fazer umas almofadas com esse bordado de coral pra entrar no clima Porto Tchervo, que era o que ela queria. E aqui eu acho o seguinte, lá na loja que a gente vai, procuramos uma banqueta linda e de repente substituir essas mesas que eu não acho que devem sumir, mas podem virar de cabeceira, por exemplo, pra sua filha. Tá, combinado. Elas são mais de quarto, eu acho. E esses espelhos a gente mantém sempre? Não, a gente tem que mandar alguém vir pra fixar, porque outro dia caiu um na casa da minha mãe e caiu quase nela. Não pode cheirar nada. Não, espelho não, vai, Pia. Eu amo espelho. A Maria Pia sugeriu que eu trocasse os espelhos, mas eu amo espelho, porque você olha aqui pro espelho, reflete o mar e amplia mais o apartamento. Eu acho legal o espelho. E além de tudo, meu nome é Narcisa. Quem não gosta de um espelho com esse nome? Impossível. Eu acho que é lindo, mas acho que é propaganda. Eu acho que você tem quadros de Mab e tal, não vão misturar. Ai, Pia, mas eu amo essa foto, porque eu nunca fiquei tão bonita na minha vida, que nem na capa desse ai que absurdo. Não, você tem razão, você tá linda mesmo. Mas não dá pra ficar no quarto? Ai, vamos pensar, eu adoro muito essa foto já. Eu vou achar um lugar lindo pra ele, mas eu acho que sala. Mas nem uma foto do poster, você acha? Eu acho que não. Tá, a gente tira então. A gente, eu tô decorando a casa dela, e tem um lugar assim na sala de jantar, que tem um poster maravilhoso dela. Eu queria substituir o poster por um quadro contemporâneo. Ai, mas eu adorei aquela nadadora do coro. Aquela nadadora é legal. Olha que massa. Uau! Com nadar! É. E você que é uma nadadora de lesímia. Ai, eu adorei, Pia. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu considero um quadro muito importante dela. É lindo, amei. É tudo azul, vermelho, vermelho. Eu acho. Ai, tem um outro que ela vai mostrar. É. É maravilhoso. Esse quadro é maravilhoso, ele é meio um grafite. Eu adorei, Luciana. Esse quadro eu amo. Esse quadro a gente quer ainda. É da Vera Goulart, é uma super pintora, desenhista brasileira. Aquele lá também, o rosa, que eu acho bacana. Uau! Meu Deus! Esses aqui giram em torno de 16 mil, 15 mil reais. Eu gostei bem do primeiro. Também. Quer dizer, o primeiro combina mágico com o seu acervo, pessoal. É verdade. Lindo. É o máximo. E esse daqui eu amei. É clinto e eu. É uma paixão. Então, resumindo. Amada, você vai mandar os dois pra gente, please. Eu quero ver os dois no local, tá? E lá em local a gente escolhe junto. A gente escolhe junto, tá? Vamos ver qual que fica melhor, tá? Obrigada. Oi, Jarva. Oi, Jarva. Tudo bem? A sua loja é linda. Parabéns. Obrigada. Maravilhosos móveis. Olha só, eu quero comprar isso. Amei. Genial. Ai, essa é a minha cara. Eu quero muito. Tá vendo? É só pra decorar a loja. Aí a minha cabeça, quando tá com dor de cabeça, fica cheia de prego também. Olha, sai tudo da cabeça. Zum, zum, zum. Assim que a gente entrou na loja, a Narcisa viu uma cabeça de um boneco cheio de pinos e tal e tal. Ela já pegou o boneco, fez aquela graça toda. Enfim, bem o jeito dela, né? Genial é um remédio da Argentina pra dor de cabeça? Renial. 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 Eu quero ser Renial. Ai, olha, essa aqui é bonitinha também, hein? Ah, uma graça, Pia. Essa aqui eu gostei. Ah, pode ser. Essa branca eu amei, Pia. Gostou, né? Gostei. Você gosta? Gosto. Então essa daqui. Vamos ficar com essa? Ai, essa mesa eu quero pra jogar buraco na casa. Essa é ótimo. Ai, eu amei essa mesa. É linda pra gamão também. Na verdade, o tampo também é reversível. Ah, eu amei essa mesa. Ó, você pode jogar carro. Ah, não acredito. Ah, eu achei quérrima. E aí a gente tem umas quatro cadeirinhas. É, quatro cadeirinhas. Tem quatro dessas? Essa aqui é um pouco grande, eu sugiro. Não, essa aqui é mais bonita. Mas esse é confortável? É confortável. Você pode sentar pra ver se é confortável? Ela é linda em todo caso, hein? É, e é francesa também? Não, é francesa. Ah, essa é a fabricação nossa. Você me faz um preço de... Quanto é a cadeira? Pra gente ter uma ideia. R$ 1.400 pra, em vez desse tom escuro, fazer um tom claro igual a minha. Ah, eu gosto tão claro. Deixa eu ver. Tchau, tchau, tchau. Ganhei! Yes! Escolhemos isso, uma cadeira, uma mesinha lateral. E aí escolhemos algumas mesinhas, uma poltrona, enfim. Eu pedi alguns objetos pra, na hora, ver. Prazer. Prazer. Obrigada. Vá, vó. Olá! Olá, meu amor! Que fofo! Você me conhece? Já te vi na TV. Já te vi na TV? Que lindo, meu Deus te agradeço. Me dá um beijo. Faz uma foto comigo. Que fofo! Eu sou de uma mulher bonita. Eu sou de uma mulher bonita. Eu sou de uma mulher bonita? Você quer, meu lindo? Me deu uma graça a ter um sucesso. Para João Pedro. João Pedro com todo o meu amor. Eu fui pra pegar a gelo da escola, mas eu também ia pegar o autógrafo. Tchau, parabéns. Muito sucesso. Muita sorte. Oi, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, obrigada. Já tô com a primeira roupa. Adiantadíssima. Ah, já. Eu sou assim. Que bom que o dia tá lindo, né? Você também tá linda. Tudo bem? Obrigada por receber a gente. Imagina, obrigada a vocês por vir. Hoje era o dia das fotos pra revista Ola. Qualquer Ola do mundo, a gente procura gente interessante. Personalidade que seja da sociedade, que tem uma história, que faça um trabalho bacana. Então, a gente achou curioso. Ela tem uma casa bárbara, que as pessoas querem conhecer também. Um lifestyle, né? Um monte de peças de arte. Então, a gente tentou. E ainda bem que ela tocou. É isso como se você estivesse passando mesmo, caminhando. Caminhando. Eu escolhi um macacão pra tirar foto no jardim. Eu sempre gosto de uma roupinha de oncinha, né? Acho que é porque eu sou tão pintada, aí eu ponho uma roupa de onça também pra misturar com as minhas pintas. Aqui tem um quadro que conta toda a minha história, na verdade, é. Por isso até que eu quis fazer aqui. Esse aqui é o fundador da Casa Leão. Esse vestido tem uma história maravilhosa, porque ele é inteirinho de diamantes. Ó, não sei se vocês estão vendo. Aqui são tudo colares de diamante. E eles se casaram e tal, e ele deu esse vestido pra ela inteirinho. Foi ele que mandou fazer o vestido? Mandou fazer o vestido pra ela. Na Revolução de 24, meu avô perdeu tudo. E aí ele pediu pra minha avó o vestido e ele fez solitários de brilhante anéis, de pérolas e de brilhantes e reiniciou a Casa Leão Valeria. Que bacana! É. Que bacana. Eu queria muito fazer uma foto aqui. Com certeza. Se for possível. Vamos fazer. Eu tinha até pensado num champanhe hoje, mas aí eu não ia conseguir ficar olhando. Aí eu vou no iscão hoje à noite. Uau! Tá bom assim? Tá ótimo. Porque... Mas o que você pensa? Aquela noite que eu tomei whisky eu melhorei. Acho que desce e mata todos os micróbios. Hoje foi realmente um dia muito especial. Eram duas queridas. Eu gosto de confiar. E eu tenho muita dificuldade, né, em confiar. Até porque às vezes você toma cada rasteira da vida, né? Aproveitar meus últimos anos de saia curta. Eu tô ficando velha. Velhinha, não pode usar saia curta. As pernas ainda tão boas? Eu... Eu não sei. Você não sabe? Se as pernas ainda tão boas? Não, não, não sei se... Ah! Cera. Morto. Deve ser mais um legal velhinho, desculpa. Não, eu tava pensando na cena. É um moço que eu encontro em todas as festas. E ele sempre me fotografou. E a gente tem, assim, uma... Uma receptividade um com o outro, natural. Ótimo. Perfeito. Você sabe que eu esqueci que você tava tirando foto? E eu realmente fiquei olhando... A gente começou a conversar... E eu comecei a olhar a pedra. Você desculpa. É uma extensão do meu corpo. A minha lente, a minha pinça, as minhas pedras. Eu tô sempre assim, a qualquer momento você pode me pedir uma avaliação. É só eu. É minha profissão. Deixa eu ver você de novo olhando a pedra. Eu viajo quando eu olho a pedra. É uma coisa impressionante. E fizemos algumas fotos. Ela fez três trocas de roupa. Ficou linda em todas, cheia de joias maravilhosas. E fizemos também uma entrevista. Foi super divertido. Eu vou começar até gravando e conversando daí, então. Como é que é pra você dar entrevista, aparecer em revista? Como é que você se sente sobre isso, assim? Tudo é um hobby pra mim na vida. Até o meu trabalho é um hobby. Eu adoro o meu trabalho. Imagina, dá entrevista, revista e programa. Então é uma diversão, é um passeio. Uma delícia. Você tem esse bom humor mesmo? Você tá sempre bem-humorada? Eu tenho um super bom humor. A única coisa que me tira do sério é corpo mole e falta de atenção no trabalho. O resto... Olha, muito difícil me tirar do sério. Muito difícil. A gente fez algumas trocas de roupa. E aí você se mantém sorrindo, você se mantém bonita. E depois você vai se ver na revista. Como é que você se sente? Ah, mas você sabe que... Eu não me acho tão vaidosa assim, né? Você vê. Eu me arrumei sozinha, né? Você tá aqui, você tá de prova. Eu não tô nem com cabeleireiro, nem com maquiador e nem com personal pra fazer minhas roupas. Você tem a sua vida normal, você não convive com toda essa riqueza, com todas essas festas. É um mundo, sim, muito glamuroso. E pra quem tá de fora, é um mundo que você pensa que não existe. E a Lídia trouxe um pouco isso pra gente hoje. Esse mundo que pra gente parece de mentira, pra ela é real, é de verdade. Eu acho que antes da vaidade, pra mim vem o bem estar. Então, talvez esse meu brilho, esse meu bom humor, o meu sorriso, vem porque eu não me privo das boas coisas da vida, entendeu? Estamos indo pra Buenos Aires, eu, Brunette, Debra Rodrigues, a Narcisa. Esse é o Caminito, que é um dos lugares mais típicos daqui, gente. Olha que legal, essa que tem as cabeças. Vai lá, vai lá. Mira pra aí. Mira lá. Ai, esse negócio é muito complicado. Tira aí. Quer mirar pra lá, mirar pra cá? Não quero mirar. Vem, Val. Vem. Gente, isso não pega. Olha, meu sapato já tá com meu pé doente. Ai, o meu tá doendo. Começamos a andar pra aquelas ruas, estragando tudo. Ai, meu sapatinho da Chanel. Ai, fiquei um pouco estressada, assim. Tango, pra mim, é cara da Argentina. Ai, essa loja das bolsas, gente, adoro. Gostei dessa aqui. Ou essa aqui. Olha que linda essa. Ai, não sei, acho que eu vou levar todas. Qual que é? Ai, que linda. Essa aqui tá bonita. Hello, a gente quer comprar. Uma viagem internacional, pra mim, precisa ter passeio. Agora, a comprinha, acho que um dia é suficiente. Gente, se a Debra adora viajar, mas reserva um dia pra fazer compras, eu não sei o que ela faz essas viagens, então. Não dá pra viajar sem fazer compras. Never, pra mim, never. Não dá pra viajar sem fazer compras. Foi muito TWELA disto aqui. Empre pra viajar Quem pode comprar. O que é isso?